Bom, então vamos passar o hino 43, que também estudamos no nosso grupo. Ele tem algumas pontuadas, ele tem cocheia pontuada, ele tem semicolcheia e também um andamento. Não adianta correr muito neste hino, porque nós temos que dar muita ênfase na cocheia pontuada. Se ela for um crescendo, não vai ficar bom. Então nós já temos que atacar esta nota firme, porque as arcadas dos violinos também terão que entender a introdução do organista e também entrar firmes. Olhem só, eu tenho que dar intenção para a orquestra que eu tenha uma pontuada já de cara. Então olha só. Para não ficar também parecendo uma cocheia. Então vamos tocar o hino normalmente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. Diferenciando a semicolcheia da cocheia, né? E também tomando cuidado para ela não se tornar uma fusa, porque na realidade, quando a gente presta atenção no que a gente canta, e quando a gente canta, a gente não canta fusas, nem semifusas, a gente canta semicolcheia, quase cocheia. Então, cuidado, observa bem o canto para poder encaixar essas notas, para não ficar. A gente não canta assim, a gente canta um pouquinho menos. Então, lembra que, se você tem uma cocheia com semicolcheia no início, você tem que dar essa ênfase, senão vai ficar assim, ó. Não vai aparecer o sol. Então, entra firme no sol. Você vai dar a intenção certinha para a orquestra, porque é muito difícil semicolcheias no início, para a orquestra já entrar nesse ritmo aí, nesse andamento. Então, vamos lá, mais uma vez, essa introdução. E eu tenho também uma terminação ali, feminina, né, que eu termino o segundo tempo, nesse si, sol. Eu não faço ele firme assim, eu fiz agora. Mas, olha, si, sol, diminui um pouquinho o pedal. Volta seu pedal para trás. Respira nessa mesma intensidade. Aliás, na intensidade forte, agora meio forte, você volta o pedal para atacar já a cocheia pontuada. Então, olha só. Forte. E assim vai. Nós temos o coro com muitas semicolcheias aqui. Conta, subdivide e pensa no canto, que vai dar tudo certo. Deus abençoe e um grande abraço. Vem cá.